No bolso, cabra. Homem, deixa de aí, Goralma. Eu nunca fui pra Caicó. Os cabra tem até um alojamento pra ficar lá. Você e mais 30 machos dentro de uma casa. É você quem pensa, velho, barbudo. Tu vai estar lá estirado no chão e os cachorros lambendo tua boca.